Quanto você pagaria por uma visão do futuro? Além disso, se você visse o futuro, você tiraria vantagem dele? Ou seria somente mais uma oportunidade perdida? As ações que você deveria ter vendido? As terras que você poderia ter comprado? A oportunidade que você poderia ter pegado, mas não pegou? Quantas outras oportunidades vão cair no seu colo? Essa poderia ser sua última chance Preste atenção Uma vez a cada década, algo realmente aparece Nos anos 70 foi o micro-ondas Nos anos 80 foi o vídeo cassete Nos anos 90 o computador e a internet As pessoas que estavam posicionadas corretamente nos anos 80 se tornaram milionárias Nos anos 90 tornaram-se bilionárias O que você pensa que vai acontecer nos próximos anos? No seu best-seller, o próximo trilhão O famoso economista americano Paul Zanfuser Afirma que no ano de 2010 Um trilhão de dólares serão adicionados à economia americana Pela indústria do bem-estar Fornecendo às pessoas produtos que as farão sentir-se mais saudáveis Mais bonitas Criando os efeitos da idade E prevenindo o desenvolvimento primário de doenças Pense nisso, a maioria das vendas da indústria do bem-estar Nem sequer existiam há duas décadas Hoje elas totalizam 200 bilhões de dólares em vendas anuais Em torno da metade da quantia gasta com automóveis nos Estados Unidos da América Hoje, 200 bilhões por ano Em 2010, um trilhão de dólares Mil bilhões por ano Para aqueles que não são chegados em matemática Isso é um aumento de 500% Como é possível esse tipo de aumento? Como esse tipo de crescimento é possível? Duas palavras Baby boomer Você sabe sobre eles há 20 anos Eles ditam nossa economia há 20 anos Não acha que já é tempo de tomar parte? Os baby boomers são pessoas que têm hoje entre 37 e 55 anos São os anos de ganho máximo Mais dinheiro Maior poder de compra Os baby boomers já são responsáveis pelo aumento do mercado imobiliário Os veículos esportivos utilitários Os computadores e a internet Em outras palavras Os baby boomers e as coisas que eles querem Já somam 5 trilhões dos 10 trilhões da economia americana Apesar de serem somente 30% da população Eles produzem 50% da riqueza Mais significante é que eles devem adicionar um trilhão aos 5 trilhões gastos todo ano Para preservar a única coisa que esperam que funcione melhor Que veículos esportivos, condomínios e computadores Sua juventude Juventude Antienvelhecimento Saúde Bem-estar Bem-estar O próximo grande acontecimento Nos próximos 10 anos Os baby boomers vão aumentar os seus gastos anuais Com serviços de bem-estar de aproximadamente 200 bilhões De hoje para 1 trilhão de dólares Isto significa 2 bilhões e 700 milhões todos os dias 114 milhões por hora 1 milhão e 900 mil por minuto Uma oportunidade sem precedentes para aqueles que enxergam Para aqueles que fizerem algo Mas como você pode participar do mercado Você tem 4 opções Como praticante Como fabricante Como atacadista Como distribuidor Praticantes como médicos, terapeutas, fisioterapeutas E os que atuam em medicina alternativa Continuarão fazendo fortunas nos próximos anos Se eles puderem pagar pelos seus estudos Ficar no comando de companhias de seguros Se eles puderem trocar seu tempo por dinheiro Como fabricantes Com certeza um ótimo negócio Se tiver com milhões para investir Em infraestrutura Patentes Serviços de entrega E recebimento Atacadistas terão com certeza uma oportunidade Se puderem Pagar por taxas de franquia Anúncios e propagandas diários Estoques e empregados Distribuição Bem, as maiores fortunas pessoais Das três últimas décadas Foram feitas por pessoas Que descobriram melhores formas De distribuir coisas Em lugar de melhores maneiras de fazer coisas Pessoas como São Walton do Walmart Fred Smith da Federal Express E Jeff Bezos da Amazon.com A coisa que eles têm em comum Todos eles são ou foram distribuidores Mas enquanto os Waltons e os Smiths encontram formas melhores para distribuir fisicamente Os produtos que os distribuidores já conheciam Milionários do século XXI estão construindo sua fortuna na distribuição Educando os consumidores sobre os novos produtos e os novos canais de distribuição Nós chamamos isso de negócios na velocidade do pensamento Melhores produtos, melhor distribuição, melhor oportunidade Por que? Por que 75 milhões de baby boomers com 1 trilhão de dólares em dinheiro não podem ser parados Eles querem andar de patins, dirigir carros esportivos Não querem envelhecer e estão dispostos a gastar tudo para permanecerem jovens, saudáveis e cheios de vitalidade Nos próximos 10 anos, os baby boomers dos Estados Unidos irão aumentar seus gastos em coisas ligadas ao bem-estar E aproximadamente 200 bilhões, atualmente para 1 trilhão de dólares anualmente Você está preparado? A pessoa que lhe emprestou esta fita pode mostrar um negócio ligado ao bem-estar Que é comprovado e de grande sucesso Um modelo de negócios que você pode começar aos poucos A partir da sua casa, sem empregados e sem os riscos dos negócios tradicionais Um negócio em que seu tempo livre possa render de 200 reais a alguns milhares de reais por mês Ou mais E por ser feito a partir de casa, pode trazer uma enorme vantagem em seu imposto de renda Imagine que estamos em 1982 Bill Gates está em busca de investidores Ele acha que vai haver uma explosão nos negócios de computadores pessoais O que você vai fazer dessa vez? Lembre que São Alto começou o Walmart quando tinha 44 anos Aos 61 anos, era o homem mais rico do mundo Qual é a sua desculpa? Se você viu esta fita e prestou uma grama de atenção, não vai poder dizer que não sabia Quando seus filhos e netos perguntarem sobre a grande prosperidade do início dos anos 2000 O que você vai dizer a eles? Você vai explicar como se posicionou e tirou proveito dessa oportunidade? Ou vai se justificar como deixou passar? As estatísticas são reais As tendências são reais O momento é real Quantas oportunidades você vai deixar passar? Seja o que for que você fizer, não perca esta oportunidade Meu Deus Não perca esta oportunidade Não perca esta oportunidade É uma das necess stato? Não perca esta oportunidade Não perca esta oportunidade Entãoироватьántiche É uma das que você fez